Não minta que não está sentindo a falta Confesse que a saudade é tão ruim Não vou te perturbar forçando a barra Mas isso não faz mal só para mim Às vezes eu posso sentir meu corpo querendo o prazer Vibrando em minha direção, eu sei ninguém te toca Como eu, que sabe te fazer feliz Como eu, que sempre encontro a diretriz Me chama agora e diz que ninguém mata essa vontade Como eu, que sabe te fazer feliz Como eu, que sempre encontro a diretriz Me chama agora e diz que ninguém mata essa vontade Com tanta sede assim, eu sei ninguém te toca Não minta que não está sentindo a falta